cometa cometa raro cometa aí a pressão aí ó, onde nós temos de ó divisa São Paulo com Paraná eu vim até agora pra outra na Alpina agora vamos bem de corrida eu falei que ia descarregar só na quinta descarregar só na quinta eu parei, antes na Alpina era o que era dormi e meia, acho que era duas horas aí tomei pra dormir, desliguei da internet desliguei tudo pra ninguém me incomodar ninguém me acordar, ninguém nada aí me acordei era dez e meia tomei um café bem de boa e agora temos de sem pressa nenhuma nenhuma em março já mandou mensagem dizendo que tá tendo que descarregar hoje só botar em deitinho descarregar só amanhã isso aqui vou deixar de descarregar hoje não vai牛 Ó, deixa eu ver que eu não vou conseguir engatar a quarta Eu não sei o que que tá dando que ela não engata Se ela vai pra engatar ela, ela não engata, daí o cara tem que sair e voltar de novo E aí tem vezes que ela engata, tem vezes que não engata Aí o cara não é subido, eu tô sem botão da reduzida ainda pra ajudar O cara não é subido, o cara perde todo o embalo A sorte que eu tô leve, 13 mil quilos só Aí, dá boa isso Olha, ó, vamos mostrar pra vocês a curva onde o Caio tombou, ó E aí E aí É, eu acho que eu vou lá em peda igualzinho que tem na barra do turma. É o resto aqui. O resto é de boa. Tombo aqui nessa aqui, ó. Eu não sei como é que ele entrou, porque o caminhão dele tava com problema no truque, né? Aliado. É, ele tombo aqui, ó. Maracujá aí ainda por tudo aí, ó. Aliado. Ó, o caminhão desgraçado, não engatou mais nada agora. A viagem antes dele tombar ali, que ele desceu, com as caixas do Marquinhos lá que ele carregou lá no... Que ele carregou lá no Novak, lá em Montemar. Tava no 68 esperando ele. Ele chegou ali, o caminhão dele tava com o truque erguido. O caminhão dele tava com um problema, que não tava jogando ar pras bexigas do truque. Daí ficava só as bexigas da atração cheia e o truque ficava bambu. Não tinha... Ficava suspensos porque não tinha ar nas bexigas pra erguer ele. Ainda até falei pra ele que ele era louco, que ele era capaz de ter destombado daquele jeito, né? Deu o caminhão só com a atração, carregado, tinha pensado. Aí ele falou que ia passar na Scania pra arrumar, mas não deu tempo. Ó aí, ó. E aí... Aconteceu o inesperado, né? A sorte que ele tava devagarzinho, né? Porque ele não tem nem como entrar muito escorrendo, né? Porque é muita curvinha uma em cima da outra. Antes até ali de fazer as turvinhas tem o radar de 60. Aí a entra de boa ali nas turvinhas. Mas aí, quando ele tava com problema do truque, que não tava... Que tava ficando erguido, quase que não tava indo ar pra ver a bexiga do truque, Aconteceu que... Que era previsto. Pra acabar. Isso aí acontece com o veículo. Logo, logo, ele tá na ativa de novo, né? A minha já tá arrumando, tem seguro, a carga tem seguro, tudo tem seguro, então... É só arrumar o caminhão. Tá graças a Deus que ele tá bem, a mulher dele também tava com ele, tá bem. E tudo certo, né? Aí, ó. O que será que é, caralho? É, só pra passar raio. Tá belezado, estamos chegando aqui no... Na Marginal Tietê. Agora são... Quatro e meia. Com certeza eu não vou conseguir descarregar mais hoje. Com certeza que não. Que é bom que eu não descarrego hoje, porque eu fico sem ninguém mexendo o saco, sem ninguém conversando, sozinho, no meu canto. Curtinado. Do jeitinho que eu quero. Tocadinho dentro do caminhão, quietinho, sem ninguém abusando. Sozinho, que já era. Meio desanimadão aí, quando eu tô assim, na bed, não sei vocês, mas eu... Quando me bate a depressão, ansiedade, eu só quero ficar sozinho. Não dá vontade nem de viajar. Não dá vontade de sair do caminhão. Só dá vontade de ficar dentro do caminhão dormindo. Só, só, só. Não dá vontade nem de comer. A gente comer não dá vontade, não dá vontade de nada. E olha, eu tenho umas duas semanas, né, já que eu tô assim, bem desanimado. Sem ir no panado, sem vontade de fazer nada, sem vontade de viajar. Tá bem complicado. Tem peso, tudo. Aí o caminhão não é nada, mas... É, eu não sei o que que tem. Não sei. Ele gasta quando ele tem. Agora nem a terceira não tá gata. Ô, meu Deus do céu. Pô, é louco. É, tá difícil, cara, olha. Tá desanimador. Desanimador de uma maneira que, olha... A vontade é de parar de viajar. Não sei se eu não vou chegar em casa, não vou... Sei lá, dar um tempo a cabeça, dar uma esfriada na cabeça, porque... Tudo desanimado. Isso aqui tá só me desanimando mais linda. A gente vai chegar em casa e vou... Dar uma parada. Dar um tempo. Com a cabeça. Um tempo. O que eu tô exaustina... Tô mali... Obrigado.